Se controla, se controla, pro Pesadinha, 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 Pesadinha. Sentado à mesa desse bar, olhando o meu celular, muita mensagem da mulher, descontrolada, ou mulher se controla. Ela ligou, vou retornar, tá chateada pra danar, quer conversar pessoalmente. Tu tá zangada, ou mulher se controla, se controla, se controla, se controla. Sentado à mesa desse bar, olhando o meu celular, muita mensagem da mulher, descontrolada, ou mulher se controla, se controla, se controla, se controla. Ela ligou, vou retornar, tá chateada pra danar, quer conversar pessoalmente. Tu tá zangada, ou mulher se controla, se controla. Se controla, se controla, se controla. Se controla, se controla, se controla, ou mulher se controla. Se controla, se controla, se controla, se controla. Eu preciso te dizer, que o meu coração está sofrendo por você. De vez em quando estou mexendo no celular. Eu vejo você online, eu fico louco pra falar. Eu vejo você online, eu fico louco pra falar. Do meu amor que estou sentindo por você. Não dá pra esconder clarice, eu amo só você. Eu preciso te dizer, eu preciso te dizer. De vez em quando estou mexendo no celular. Eu vejo você online, eu fico louco pra falar. Do meu amor que estou sentindo por você. Não dá pra esconder clarice, eu amo só você. Eu preciso te falar, eu preciso te dizer. Que o meu coração está sofrendo por você. Clarice, 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 clarice. Que o meu coração está sofrendo por você. Clarice, clarice. Clarice, clarice. Clarice, clarice, clarice. Olha a pisadinha! De vez em quando estou mexendo no celular Eu vejo Clarice online, eu fico louco pra falar Do meu amor que estou sentindo por você Não dá pra esconder Clarice, eu amo só você Eu preciso te falar, eu preciso te dizer Que o meu coração está sofrendo por você Eu preciso te falar, eu preciso te dizer Que o meu coração está sofrendo por você Clarice, Clarice Que o meu coração está sofrendo por você Clarice, Clarice Que o meu coração está sofrendo por você Clarice, Clarice Que o meu coração está sofrendo por você E aí E aí Que o meu coração está sofrendo por você Que o meu coração está sofrendo por você Clarice, Clarice Olha que abriu no pisadinha E é só triscando Aquele tempo era tudo atrasado Ninguém era acostumado Se falava por engano Mas hoje em dia Mas hoje em dia como tudo está mudado Já existe um ditado Meu amor é só triscando É só triscando O certo dia eu fui um forró no baile Era um forró danado E o povo me olhando O salão estava cheio e apertado Só vi o cochichado Meu amor é só triscando É só triscando É só triscando Meu amor é só triscando É só triscando Meu amor é só triscando Opa! E é só triscando Um belo dia arranjei uma namorada Um amor enfeitado pra casar no fim do ano Mas o pai dela era valente demais Ele disse você vai Meu amor é só triscando É só triscando É só triscando Meu amor é só triscando É só triscando É só triscando Meu amor é só triscando Puxa o pole seu foneiro Cê é pronto pisadinha O pai ouviu e a T.T. carrega ela Foi um contra de novela Mas onde eu mudei os planos A meia noite nós fomos fugir sozinhos Ela disse bem baixinho Você vai Mas só triscando É só triscando É só triscando Meu amor é só triscando É só triscando É só triscando Meu amor é só triscando É só triscando É só triscando Meu amor é só triscando É só pra triscar É só pra triscar Com o culo pisadinha Meu irmão Olá que é Bruno Pisadinha Mulher pra mim tem que ter visual Que gosta de carinho de pega no meu pé Ela jurou que vai quebrar meu violão E se tiver nervosa vai quebrar minhas canela A Cidinha me chamou e eu vou lá 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 Antigamente eu sou a Navaté Mas agora eu já tenho um carrinho de mão E toda vez que eu piso na bola com ela Ela aproveitou que vai rancar os meus cabelos A Cidinha me chamou e eu vou lá A Cidinha está tudo civilizada Ela já não toma mais café na xícara Mas ela fala que acha tão gostoso Quando vem alguém empurrando a bícara A Cidinha me chamou e eu vou lá 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 A Cidinha brilha de um artista, mas ela é metida e nega seu natural Mas é porque o povo não sabe que todo dia ela senta no meu cantal A Cidinha me chamou e eu vou lá A Cidinha já não gosta mais de mim E dessa vez ela fez até uma jura E quando chega no domingo, ela me combina pra comer na sua casa A Cidinha me chamou e eu vou lá A Cidinha me chamou e eu vou lá A Cidinha me chamou e eu vou lá Puxo poli safonei, se abro no pisadinha Garçom traz mais um aí Não feche o bar agora Sente aqui pra mim ouvir Depois julgue a minha história Até meu cavalo a cela ela levou Quer me destruir Com tanta maldade, orgulho e rancor Ela tirou de mim E agora você me tente Por que é que eu tô bebendo Ela quer me destruir Garçom traz mais um aí Não feche o bar agora Sente aqui pra mim ouvir Sente aqui pra mim ouvir Ela tirou de mim Ela tirou de mim E agora você me tente Por que é que eu tô bebendo Ela quer me destruir É pra dançar Sempre um pisadinha E o swing continua E o swing continua Ela chegou bem decotada Na balada é um absurdo Maquiada, perfumada, parou tudo Os gavião tudo babando Namora em nossa tentação No iPhone dela só meu nome é coração Olha que não arranca pedaço Se no fim da noite ela dorme no meu braço Na minha cama sequência de vácu, vácu Ah, ah, ah Deixa o geral olhar Ah, ah, ah Deixa o geral olhar Mas é no meu colinho que ela gosta de soltar É no meu colinho que ela gosta de soltar Ah, ah, ah Deixa o geral olhar 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 Vá! E esse é o swing pro no pisadinha É pra dançar Ela chegou bem decotada Na balada é um absurdo Maquiada, perfumada, parou tudo Os gavião tudo babando Namora em nossa tentação No iPhone dela só meu nome é coração Olha que não arranca pedaço Se no fim da noite ela dorme no meu braço Na minha cama sequência de vácu, vácu Ah, ah, ah Deixa o geral olhar Ah, ah, ah Deixa o geral olhar Mas é no meu colinho que ela gosta de soltar É no meu colinho que ela gosta de soltar Ah, ah, ah Deixa o geral olhar 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 Mas é no meu colinho que ela gosta de sentar É no meu colinho, o cara gosta de soltar Ah, 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 deixa o geral olhar Ah, 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 deixa o geral olhar Eu só quero o seu bem Me desculpa, bebê Se não foi eu, vai ser bem Só você Que aperta a minha mente Você foi diferente E nunca se resolveu Chama! Diz que tá solteira e vai sair com as amiguinhas E na balada ela vai dar uma sentadinha Volta comigo, bebê Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admite que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admite que você me ama e não me esqueceu Eu só quero o seu bem Me desculpa, bebê Me desculpa, bebê Se não foi eu, vai ser bem Só você Que aperta a minha mente Você foi diferente E nunca se resolveu E nunca se resolveu Chama! Diz que tá solteira e vai sair com as amiguinhas E na balada ela vai dar uma sentadinha Volta comigo, bebê Seu bebê Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admite que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admite que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admite que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E admite que você me ama e não me esqueceu É pra lançar É Bruno Pizadinha Bruno Pizadinha É pra dançar Ela me prende e solta da revolta Confusão emocional Ela é o caos da minha vida É caída fora do normal Ela me tem na cama quando quer Eu vou morrer na mão dessa mulher Me diz aí como não gama Nesse trem delicioso da desgrama Ela não quer que fique no seu pé Eu digo não mas sabe como é Se eu tô de boa ela me chama Nesse trem delicioso da desgrama E vira e mexe eu vou bater na casa dela Vou fazer amor com ela até o dia amanhecer Mesmo sabendo que eu vou morrer de ciúme Pois ela não me assume o que é que eu vou fazer E vira e mexe eu vou bater na casa dela Vou fazer amor com ela até o dia amanhecer Mesmo sabendo que eu vou morrer de ciúme Pois ela não me assume o que é que eu vou fazer Bruno Pisadinha Ela me prende e solta da revolta Confusão emocional Ela é o caos da minha vida É caída fora do normal Ela me tem na cama quando quer Eu vou morrer na mão dessa mulher Me diz aí como não gama Nesse trem delicioso da desgrama Ela não quer que fique no seu pé Eu digo não mas sabe como é Se eu tô de boa ela me chama Nesse trem delicioso da desgrama E vira e mexe eu vou bater na casa dela Vou fazer amor com ela até o dia amanhecer Mesmo sabendo que eu vou morrer de ciúme Pois ela não me assume o que é que eu vou fazer E vira e mexe eu vou bater na casa dela Vou fazer amor com ela até o dia amanhecer Mesmo sabendo que eu vou morrer de ciúme Pois ela não me assume o que é que eu vou fazer Misturar o upizeiro com a minha pisadinha Todo mundo tá dançando na onda da quebradinha Misturar o upizeiro com a minha pisadinha Todo mundo tá dançando na onda da quebradinha Misturar o upizeiro com a minha pisadinha Todo mundo tá dançando na onda da quebradinha Misturar o upizeiro com a minha pisadinha Todo mundo tá dançando na onda da quebradinha Dança o upizeiro com a poeira no chão Com a pisadinha que balança a multidão Respeite o upizeiro que o upizeiro tá na moda Copiou a pisadinha o que é bom A gente toca misturar o upizeiro com a minha pisadinha Todo mundo tá dançando na onda da quebradinha Misturar o upizeiro com a minha pisadinha Todo mundo tá dançando na onda da quebradinha Olha que é Bruno pisadinha É pra dançar Misturar o upizeiro com a minha pisadinha Todo mundo tá dançando na onda da quebradinha Misturar o upizeiro com a minha pisadinha Todo mundo tá dançando na onda da quebradinha Dança o upizeiro com a poeira no chão Com a pisadinha que balança a multidão Respeite o upizeiro que o upizeiro tá na moda Copiou a pisadinha o que é bom A gente toca misturar o upizeiro com a minha pisadinha Todo mundo tá dançando na onda da quebradinha Misturar o upizeiro com a minha pisadinha Todo mundo tá dançando na onda da quebradinha Olha o boquinha de açúcar chegando aí Cê é Bruno pisadinha E esse solinho vai ficar gravado na sua mente Quero ver minhas gatinhas Bora, bora Cadê as gatinhas? Vai, vai, vai Desce, desce, desce É pra dançar? Tá, tá, tá Olha que avisa a mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote cantando batidão Balde de cerveja as minas ficam malucas Tô me chamando é de boquinha de açúcar Avisa a mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote cantando batidão Balde de cerveja as minas ficam malucas Tô me chamando é de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou, pouquinho de açúcar Só beijando as menina, ela fica maluca Um litro de uísque pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, pouquinho de açúcar Só beijando as menina, ela fica maluca Um litro de uísque pra gente comemorar Pouquinha de açúcar que acabou de chegar Olha que avisa a mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote cantando batidão Balde de cerveja, as mina ficam malucas Tô me chamando, é de boquinha de açúcar Avisa a mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote cantando batidão Balde de cerveja, as mina ficam malucas Tô me chamando, é de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Só beijando as menina, ela fica maluca Um litro de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Só beijando as menina, ela fica maluca Um litro de uísque pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Boquinha de açúcar que acabou de chegar